Essa mulher enlouqueceu A rocha, a rocha Ela virou de vez E tava pensando Que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Quebra, quebra, quebra E vai, 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 vai O cavalinho Suinga, a rocha, a rocha, bebê Vem na palmadinha Na palmadinha Vem na palmadinha Vem na palma da sala Vem na palmadinha Vem na palmadinha Vem na palma da sala Eu vou, eu vou Dá-lhe leve Márcio Costa Tamo junto e misturado, bebê Vem cabraveira Dá-lhe suí A adrenalina Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim A rocha, a rocha Ela virou de vez E tava pensando Que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela quer voltar em cima de mim Ela virou de vez E tava pensando Que eu sou seu cavalinho Todo mundo Eu vou dizendo assim Vem, vai, vem, vai Vem, vai, meu cavalinho Quebra aqui, quebra aqui Quebra, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, cavalinho Toma aqui, toma aqui, toma Vem, vem, vai Vem, vem, na palmadinha 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 Suinga, meu Deus, aquele abraço a todos os apaixonados E suinga, me balançando, e suinga Eu quero ver essas mulherada sábado dançar essa aí Vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Que swing é esse, mulher? Deixa a doida aqui Deixa a doida aqui